A nossa máquina do tempo segue a todo vapor e há um tempinho atrás eu voltei na Copa de 2022 sendo o Flamengo para representar a seleção brasileira. Se você não assistiu aquele vídeo, dá uma conferida aí na playlist experimentos. Mas aí foi a partir daquele vídeo que tiveram vários e vários comentários e muitas pessoas pedindo para fazer essa mesma sequência, só que com o São Paulo. O tricolor paulista está aqui na Copa do Mundo para duelar contra a Croácia representando o Brasil e vamos dar sequência caso a gente passe de fase para ver se o São Paulo consegue trazer o Hexa que a seleção brasileira não trouxe. E se liga só na formação que eu arrumei aqui para o São Paulo. Vamos jogar com três atacantes, o Caleri de centroavante, o Alisson pela esquerda, o Wellington Rato na direita, tem uma recuada no Luciano. E eu vou com o goleiro Jandrei ali, deixando o Felipe Alves no banco. Vem que vem, bola rolando para cima dos Croatas. Galupo já botou aí o Wellington Rato para dominar essa, esticar para o Caleri, tapa de primeira no Luciano, enfiada de bola no Alisson. Defesaça do goleiro croata. Bola ainda sobra com o Sampa. Vamos tentar o drible ou de repente cavar o pênalti. Defesa foi esperta. Ih, sobrou com o São Paulo, hein? Olha o Wellington, volta a jogada para o Gabriel Neves. Está sozinho o Galupo. O moleque é bom de bola, já esticou ela para o Luciano. Para ali na defesa do Ivo. Olha o Wellington esperando passagem, marcação croata. Não veio. O tapa no Alisson, posição legal. Cruzamento maneiro para o Caleri. Passou do Caleri. Vamos lá, Luciano com o Alisson. Está o Caleri disparando, bola lançada para ele. Agora tem, moleque, na medida. Vamos, Caleri. Segurou, olhou para o meio. Rolou ela para alguém chutar. Sobrou para o Alisson. Redi! Mas não está valendo. O árbitro ou a árbitra da partida já tinha parado aí o lance. E vamos ver qual é, mano. Era o Perisic na jogada, o Brasovic. E o Galupo fez a falta, segundo ele. Mas para mim não foi nada. Vamos fazer duas alterações. Luciano e o Nestor, mano. Entrando, saindo do time. O David e o Alisson. Aliás, o Nestor entrou, né? O David também entrou. O Alisson e também a saída ali do Luciano. Vamos dominar essa, hein? O Wellington. Já sem fôlego algum. Esticou ela para o Galupo. Botamos o Galupo mais à frente para ver se funciona. Olha o domínio do David. Rolou bonito para o Caleri. Caleri! Ele não é de dar um chute desse, mano. Mas que chance. Vamos ganhar, hein? Ganhamos do mascarado ali. Caraca, mano. É agora, é agora. É para matar o jogo. É para vencer. Para passar de fase. Tapa no Arboleda. Arboleda bate. Volta, volta nele. Volta. Ele não chuta. E vamos ganhar mais uma. Vai ter mais um ataque. Arboleda perde. Volta. Fim de papo. Caraca, mano. O Bola ficou pingando ali na área. Nada de empurrar para a rede. Vamos para a prorrogação. E olha aí. A Croácia chegando. Defendeu o Jandrei no rebote. Defesa do São Paulo. Atira para frente. Pode ser o contra-ataque. Lançamento para o Arboleda. Aí não dá, né? Ele já está cansado. Croácia de novo. Eles estão bem melhores aí na prorrogação. Bola pingou. Sobrou. Jandrei. Jandrei. Esse canteio curtinho para o Petkovic. O mesmo que fez o gol contra o Brasil na prorrogação. Bola sobra ainda. Brozovic. Tem marcação. Ele volta. Mais um lançamento. Chuveirinho forçado ali. Jandrei pega. Vamos bater para frente para tentar o contra-ataque. E vai ser agora. Vai ser agora, pai. Vai ser agora. Arboleda. Vai, mano. Para matar. O David está na cara do goleirão. Dominou. Olhou. Bateu. Guardou. É do São Paulo. Salve o tricolor paulista. David. No último lance do primeiro tempo da prorrogação. Eu sei que a gente ia sofrer colocando o ataque total. Mas eu também sabia que se desse um contra-ataque, iam sobrar jogadores do São Paulo. Já domina, Nestor. Com o Galupo. Tem opção lá na frente. É o Caleri. Olha o Arboleda. Vamos seguir o ataque total não, hein? Recua agora. Está dominando o Ellington Hathor. Voltou ela para o Arboleda. Bate em cima. Vai lá para a defesa, Arboleda. Seta neutra agora. Eu viajei no lance ali. Vamos matar essa jogada para evitar o contra-ataque. Chamar o maluco para uma bola curtinha aqui, hein? David já bate para o Nestor. Tem marcação. Ele recua. Ela para o Rafinha. Vamos, Rafinha. Cara em boa defesa. Ufa, mano. Pode acabar. Vai, juizão. Fim de papo. A seleção brasileira não aguentou. Mas a gente eliminou a Croácia. E vamos para as semifinais. E se liguem. A Holanda eliminou a Argentina. São Paulo e Holanda. A Inglaterra eliminou a França. E Portugal e Marrocos. Simplesmente os quatro jogos deram o invertido do que aconteceu na vida real. Impressionante. E agora é a noite, hein? O estádio fica ainda mais bonito. Semifinal. A gente já garantiu a disputa do terceiro lugar. Tem bola ali. Tem cruzamento. Fechadinho. Passou pelo gigantão holandês. Impressa o São Paulo. Aí o Galopo. Já esticou. Está maneiro ali. Caleri. Caleri, Rafinha. Quem acompanha. Vem marcação. Vem marcação. Para a gente dar o tapa. O Rafinha carrega. Ninguém marcou. Pelo amor de Deus. É para fazer. E botar lá dentro. É dele. Tem gol. Tem do Caleri. Sim, senhor. 1 a 0 para cima da Holanda. Marcação que não deu o bote. Eu queria que eles dessem para eu lançar ali o nosso outro companheiro do ataque. Mas aí não deram. A gente carregou e tocou para o meio. Segunda etapa. Já vamos para o ataque que a Holanda vai se desesperar se eles não fizerem o gol do empate. Olha a bola. Caleri tocou. Ah, mano. Não era calcanhar, velho. Aí o Plassen. Já tocou para o Gigantão. Tentou passar do Arboleda. Levou vantagem à Holanda. É perigo de gol. Vamos travando o Rafinha. Vamos para o contra-ataque agora. Carrega o Rato. O Rato já viu. Errou. Passe. Nada. Acertou no Caleri. Dele para o Alisson. Vamos para dentro. Finta. Não finta. Aí o Plassen tem a posse de bola. Tocou para o Mamps. Depay. Tentou o Chuveirinho. Voltou com ele de frente, mano. Sozinho. A Holanda empata o jogo. Já vai o time do São Paulo se isolando na frente. Enfiada de bola. O Rato não estava impedido, não. Tinha um cara ali dando opção. Bola na trava e voltou. Gol aberto. O Caleri furou. O Caleri furou essa bola. Não acredito. O Caleri está mortinho da Silva. Vamos colocar o Erinson. E eu vou colocar o David de novo no lugar do Alisson. Vamos botar o Nestor também para jogar. O Galopo está morto. Rafinha está muito cansado. Vai Igor Vinícius. Quatro alterações. Segue ali, hein. Os dois times, as duas seleções no ataque. Duas seleções não, né. O São Paulo é time. Olha a bola enfiada para o Arboleda. É agora o Arboleda. Arboleixo. 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 É do São Paulo. Um dos dois times iam ter essa bola para matar o jogo. Já que os dois estavam no ataque total. Seria Holanda ou São Paulo. A nossa sorte que deu o tricolor paulista. O zagueirão e capitão Arboleda. Fecha a casinha. Agora recua geral, geral, mano. Volta lá para a defesa do Arboleda que a Holanda vem para o tudo ou nada. O Arboleda está dando bote ali mesmo. Eu com seta total para trás. Vai entender. Pegou. Está contigo, Jandrei. Vamos sair curtinho aqui no Igor Vinícius. Três de acréscimo. Vamos tentar. É o terceiro gol. Bola para o Rato. Wellington Rato. Lembrando que a final é no nível ultra lenda. Para ficar insanamente insano. Aqui a gente está no estrela. Tem bola sobrando. Ah, mano. Perdemos. Vai acabar. Fim de papo. Estamos na final da Copa do Mundo. Ah, Holanda. Bye, bye. E a final é para encarar Portugal de Cristiano Ronaldo. Eliminaram a Inglaterra por 1x0. A disputa do terceiro lugar está ali entre os outros dois. Se liga que agora é o nível ultra lenda aqui do pet da The Best. Grande decisão da Copa do Mundo. Aí o vestiário do São Paulo em tempo real. Todo mundo mais do que concentrado. O título é o nosso grande objetivo para mostrar que um time de futebol brasileiro pode sim ganhar a Copa. E vai deixando aí nos comentários o próximo para a gente tentar nesse duelo. Bola rolando. Agora o bicho vai pegar nesse nível ultra lenda. Vamos ter muita tranquilidade para tocar a bola. Nada de lançamento bizarro porque a defesa sempre vai pegar. E ó, tem falta, hein? Cá vamos. É uma falta maneira demais. Está preparado ali o Alisson. Dá para bater direto sim, mano. Vamos meter curva nela. Caprichou o Alisson. O último da barreira, o Bruno Fernandes. Pulou e salvou. Se passasse ali ia para o gol. Esse canteio já cobrado pelo Alisson. Caleri sobe, sobe e vai sobrando. Bola para o São Paulo, hein? Está com a gente. Vamos voltar ela ali um pouquinho atrás com o Wellington. Tem jogador pedindo na frente, enfiada de bola para o Luciano. Tocou para o meio, veio o chute. Ah, o Pepe tirou. Rafael Leão, malandrão, hein, mano? Cavou essa. Vamos pular com a barreira. O Jandrei tem que pegar. Bateu na barreira. É tua, Jandrei. Boa. Deu certo. Bruno Fernandes vem limpando todo mundo. Soltou a bomba na gaveta. É de Portugal. Que facilidade. Ele fez a jogada até atravessa paredes. É, aí ele é mutante. Vamos remar e remar muito para tentar empatar esse jogo. A gente vai tomar a goleada. Mas eu já vou meter ataque para frente aí, mano. Que se dane. A gente precisa fazer gol. Vai ser difícil assegurar o ataque português. Já vem mais uma lançada. Rafael Leão estava ali. Tiramos. Olha o chute. Cristiano Ronaldo está no banco. Foi o Bruno Fernandes. Vem mais Portugal já no segundo tempo. Rafael Leão está livre. Meteu o cruzamento. Tiramos. Vai mais uma com o Bruno Fernandes. Volta no Vitinha. Se a gente pegar aqui o contra-ataque, vamos pegar no mano a mano. Já que a gente tem zagueiro lá na frente. Então tem que desarmar, mano. Mas Portugal nesse nível é apelão demais. Eles não perdem a bola de jeito nenhum. Olha o cancelo. Meteu ali. Rafael Leão. Rafael Leão. 2x0. Já vamos, hein, mano. Carrega, Rato. Bola para o Rafinha. Quem aparece ali. Enfiada de bola para o Galopo. Olhou para a área. Vamos cruzar. É tu. Arboleda defendeu no rebote. Galeri. Galeri. Diminuímos, hein. Voltamos para o jogo numa raça que o São Paulo da vida real jamais teve. E teria que ter para a torcida tricolor ficar mais feliz, hein. Olha só a jogada, moleque. Galopo chegou, cruzou. Arboleda mandou. O goleiro salvou. O Galeri se atirou na jogada para empurrar para o gol. Dono Fernandes. Rafael Leão. Aí não pode, né. A desvantagem de ter um zagueiro a menos ali é por conta disso. E não conseguimos acionar o contra-ataque. Era uma boa jogada, poderia ser. Vai, Luciano. Agora sim, pai. Errando o passe de novo. Marcação sempre está no cangote. Mas aí, William. A gente desarmou o William Carvalho. Olha só, toda dividida dá para o adversário. É o nível mais apelão que eu já vi na minha vida. Bruno Fernandes. Aí. Botou na rede, cara. Pelo amor de Deus, a gente desarmou duas jogadas. Mas a bola sempre dá no adversário. Aí esse desarme, ó. Sobrou para o Cancelo. Melhor batedor que temos é o Alisson mesmo. Então tem que caprichar Alisson. Bate por cima da barreira. Ele manda em cima da barreira. Sobra do São Paulo, não. Só dá para Portugal mesmo. Vamos lá, São Paulo. Olha o David. Tocou para o Caleri. Perdeu, mano. Não dá para entender. A gente desarmou o Pepe. E o Caleri com o gol aberto. Chutou para longe. Bora, bora. São Paulo. É agora. Enfiada de bola. Está na moral para o David. Rolou para trás. É tua Alisson. Pega em cima da zaga. Volta com o São Paulo. Aí o Arboleda pedindo. Dominou. Bateu. Defendeu. Rui Patrício. A gente poderia diminuir. E ter mais um ataque. Mas não, mano. A bola do São Paulo não vai na rede. E fim de papo. Batemos na trava e chegamos na final. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Se o São Paulo foi bem, mais ou menos, ou foi mal. Cara, a gente tinha futebol. Mas o nível é super lenda em todos os times que a gente joga. Inclusive no Flamengo, que foi o primeiro. Sempre vamos jogar no Super Lenda na decisão. Apesar dos pesares. Olha só. A gente finalizou 8-1. Portugal, seleção portuguesa 6. Finalizamos mais. Mas nesse nível o chute do adversário é quase sempre gol, vai. Tamo junto sempre. E até a próxima, rapaziada. Curtam os dois vídeos da tela.